Quer fumar, quer baforar, então vem, vem rebolando Trava o vídeo, você chupando Joga na cara, porque eu sou insano Fala pra mim que... Tá surtando, tá surtando Dropada de MD, tá surtando Você tá mal, se bala Joga na cara, joga na cara Empatia rebordosa Joga lá que pede outra dose Vem sentar pro estralha, deixa forte Fala pra mim que... Tá surtando, dropada de MD Dropada de MD, tá surtando Você tá mal, se bala Bateu